Bom dia pessoal, boa segunda. Só vou mostrar como que tá a obra hoje aqui na segunda-feira, tá? Lembrando que choveu sexta, sexta-feira, pegou, era as nove horas chover, ficou chovendo sexta, sábado e domingo e hoje eu vou mostrar como que tá o tempo. Graças a Deus, né pessoal, que choveu, tá? Então vou mostrar um pouco da obra aqui, qual que é a situação e passando pra vocês aí, beleza? Vou começar aqui na garagem pessoal, ó, tá bem molhado, tá? Lembrando que nós não cobriu lá em cima ainda, tá? Rebocou tudo, ficou da gente fazer, tem até uma parte das vigas, tá aqui já que a gente usou no escoramento da laje, vai tá usando essas vigas aí, e só que agora a gente tem que colocar ela no sol, esperar ela secar, né? Tá uma secada, então ó, a garagem tá assim, bem molhada, bem encharcado, né? Como eu falei, tá sem cobrir. A sala, aqui ó, também tá bem molhada, ainda falta terminar o chapisco, né? Enchubar umas caixinhas aí, a sala tá bem molhada. A área gourmet é onde os meninos tá até com o andame montado aqui, ó, que eles iam rebocar ali, também, ó, ó, pra vocês verem, molhou, então agora depende de um, acho que pelo menos um dia de sol, né? Pra poder esquentar, ó, aqui essa outra parede também, tá vendo? Então, tá complicado trabalhar aqui com o reboco, né pessoal? Reboco, parte de reboco tá complicada. Eu tô esperando agora só abrir sol, pra mim já chumbar o resto das minhas caixinhas, chumbar o restante das caixinhas aqui e fazer o restante do encanamento. Agora depende de abrir um solzinho aí. Ó, o corredor também molhou, ó. Então, tá complicado fazer reboco aqui, tá bem molhado na parte de baixo, ó. Ó, ainda até tá correndo água aqui. Eu vou mostrar o tempo pra vocês depois. O posto de iluminação nem se fala, né? Que tá pro lado de fora, molhou bem. Esse suíte aqui, ó, pra vocês aí. Molhou bem também, né? Ó. A parede ali tá bem molhada. Aqui, lavanderia, então é complicado, né? Ó. O que aconteceu? Não tá coberto a parte de cima, né? Então, a água, ela molha aí. Vai pras paredes aí e molha. Ainda falta chumbar essas caixinhas aqui. Eu ia terminar ela na sexta, né? Mas aí sexta eu acabei de cortar e mais água. Ó, então tá molhado, né? Mas se dá um dia de sol, pessoal, já dá pra trabalhar, tá? Eu tô faltando terminar meu encanamento aqui. Mas agora tá meio laminha aqui também. Ó. Mas se abrir sol, abriu sol, já dá pra mim vir trabalhar já, tá? Ó. Banheiro. Esse quarto aqui também molhou bem, ó. Graças a Deus que choveu, né, pessoal? Nós tá precisando muito, muito dessa chuva aí. Ó. Molhou. Aquela parte ali molhou pouco. Ó, por isso que eu falo. Dá um dia de sol aí, já dá uma secada boa. Que daí já esquenta aqui dentro, né? Já dá pra chapiscar e rebocar, porque daí o tempo tá quente. Agora o tempo tá de chuva e a parede molhada é complicado pra você rebocar ela, né? Agora vamos fazer força pra não estar cobrindo. Ó, o banheiro aqui também, ó. Que é o social. Molhou bem também. Tá? Ó. O setel tá até cantando. O quarto aqui da frente também deu uma molhada boa. Mas é que nem eu falei. Se dá um dia de sol. Aqui molhou bem, ó. Essa parede. Mas se dá um dia de sol, essas paredes já secam rápido, tá? Faz bastante calor, né? Aí elas secam rápido. Aí dá pra mexer. Terminar o chapisco. Agora eu vou mostrar pra vocês como que tá o tempo. Beleza? Então vocês viram aqui por dentro, né? Eu cortei as minhas caixinhas. Não deu tempo de eu fazer limpeza. Que veio a chuva. Sexta-feira, nove horas, veio chuva. Eu tenho que fazer uma faxina aqui. Vamos ver se eu consigo fazer uma faxina hoje. Pelo menos uma faxina aqui. Dá mais uma... Aqui tá meio molhada aqui pra me enxumbar a caixinha. Depois eu bato aqui. E vem mais chuva. E tá vindo ali. Ó. Vou mostrar pra vocês o tempo que vem vindo ali, ó. Aqui passou um enxurradona aqui. Pegou os quintal dos vizinhos pra lá pra cima e tudo, ó. Passou uma enxurrada aqui, ó. Então, ó lá. Como é que tá o tempo aí, pessoal? Vai vir mais chuva, tá? Então acho que vai ter... Teve três dias de chuva, tá? Teve sexta. Sexta, sábado e domingo. Seis três dias choveu. Hoje a segunda já choveu bastante também. Já agora é quase nove horas da manhã. Da parte da manhã, tá? Então, ó. O tempo tá bem... Bem fechado. Então tem previsão... De bastante chuva ainda. Beleza. As obras ali tá tudo paradas. Ninguém tá mexendo, ó. Aquelas ali, aquelas lá. Aquelas ali, ó. Essa aqui também, ó. Tá parada. Essa minha tá parada. A obra do vizinho aqui tá parada. Né, ó. Lá em cima. Aquelas obras tudo paradas. Então tá complicado mexer hoje, tá? E eles tão em fase de reboco ali por dentro ali também, ó. Mas eu acho que não tá coberto também a obra. Aí compriga um pouco, né, ó. Mas vamos... Agora vamos... Acabar de chumbar essas caixinhas. Fazer os encanamentinhos do banheiro. Os contrapisos que faltam ali dentro. Aí já vamos dar prioridade pra nós fazer a cobertura da obra. Beleza? Então é isso aí, galera, ó. Tempo vem mais chuva aí, se Deus quiser. Tá? Mas dá um sol. Amanhã acho que tem previsão de sol já. Hoje tem previsão de chuva. Amanhã, se eu não me engano, a gente tem previsão de sol. É, deu três dias, mas hoje quatro, né, pessoal? Já tá bom, né? Mas Deus é que sabe. Se quiser mandar mais chuva, chuva é bem-vinda sempre. Beleza? É isso aí, galera. Eu mostrei aula pra vocês. Mostrei o tempo. Falei aí mais ou menos da previsão, né? De repente eu não tô mostrando vídeo e fazendo nada da obra. Então, às vezes o pessoal fala, ô, mas o Pelegui não postou vídeo. Mas é que eu só tô com essa obra aí, tá? Agora eu vou lá pra casa. Que apareceu nesse tempão aí, ó. Apareceu lá uma goteira no meu telhado. Então eu vou tirar lá. Beleza? Galera, é isso aí. Fica todo mundo com Deus. E até o próximo, Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.